Música Senhor, às vezes sinto em mim uma vontade De entrar no quarto e trancar a porta sem falar contigo Conta meu segredo De confessar os meus pecados e fraquezas E levantar e ser achado com alguém segundo o meu Segundo o meu coração Tudo que eu quero é poder te adorar Ficar a sós contigo e em teus braços me encontrar Só quero te adorar Só quero te adorar Preciso te adorar Permita-me Um dia eu quero me perder em adoração Vem consumir meu coração com a chama do teu olhar Te amo demais Só quero te adorar Só quero te adorar Preciso te adorar Permita-me Só quero te adorar Só quero te adorar Preciso te adorar Permita-me E te adorar Senhor, às vezes sinto em mim uma vontade De entrar no quarto e trancar a porta sem falar contigo Contar meus segredos De confessar os meus pecados e fraquezas E rebrantar os de ser achado com alguém segundo eu direi Segundo o meu coração Segundo o meu coração Só quero te adorar Só quero te adorar Só quero te adorar Preciso te adorar Permita-me te adorar Só quero te adorar Só quero te adorar Preciso te adorar Permita-me te adorar 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 Adorar